Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Andresa Carício e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente forte que é sobre posicionamento. Quando você se posiciona, as coisas acontecem na sua vida. Quando você se posiciona, a bênção chega. Então, se você não está inscrito no canal, já se inscreve agora, já curte aqui do lado e manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, pelo menos um às três, para que realmente você possa abençoar outras vidas. Fez isso? Mandou nos grupos do WhatsApp? Então vamos para a mensagem. Posicionamento. É sobre isso que eu quero falar com você agora. Não existe como você alcançar os seus sonhos, seus objetivos, suas metas, se você não se posicionar. Não tem como um milagre vir se você não tem uma atitude. O posicionamento é quando mesmo você acordando cansado, sem vontade de trabalhar, você se posiciona que vai trabalhar, que vai mesmo acordando cansado e triste, fazer o melhor dia da sua vida. Eu vou te dar um exemplo de como eu me posiciono. Se eu acordo de manhã e eu não acordo lá com aquela energia toda, o meu primeiro posicionamento é orar a Deus, agradecer porque é um dia maravilhoso e ir para a academia. Só nessa dinâmica eu já mudo o meu dia. Mesmo não tendo acordado cansada, às vezes triste, o meu posicionamento foi não autorizando aquela tristeza, aquele desconforto, dizendo que eu sou a dona da minha vida. E eu sei quais são os meus sonhos e eu sei o que eu preciso fazer para chegar até eles. Isso é posicionamento. Posicionamento é quando Ana, que sonha em ter um filho, mesmo sem ter, mesmo vendo Penina cheia de filhos, mesmo desejando profundamente uma criança, mesmo sabendo que é o cana, ama ela com todas as forças, inclusive eu digo assim, você não precisa se preocupar em ter filhos, porque eu já te amo. O meu amor vale mais do que qualquer filho. Mesmo diante de toda situação, ela se posiciona orando todo santo dia, clamando a Deus por um filho e confia que terá esse filho. É isso que eu quero passar para ti hoje. Posicione-se. A sua posição não pode adivir das circunstâncias. O seu posicionamento não pode adivir de pessoas. O seu posicionamento não pode adivir de cenários. O seu posicionamento não pode adivir de uma prova, de um resultado. O seu posicionamento tem que adivir de você. Você decide. Independente do que está acontecendo do lado de fora, independente do que falaram sobre ti, independente dos teus resultados, independente da tua condição financeira, independente do que está acontecendo ao teu redor. Posicione-se. Posicionamento é quando você olha ao seu redor e você não vê nada acontecendo. E ainda assim você se posiciona para fazer o que é certo. Para plantar boas sementes, porque você sabe que se você não desistir vai acontecer. Posicionamento é aquela esperança que a gente não desiste. Mesmo quando você já fez de tudo e ainda não aconteceu, você se posiciona e se mantém firme, de pé. Porque você sabe que só dessa maneira você vai alcançar aquilo que Deus falou ao teu respeito. Isso é posicionamento. E aí eu pergunto para você, como você tem se posicionado? Como tem sido o seu posicionamento? Você tem se posicionado firme e forte, mesmo diante da tristeza, do fracasso, da dúvida, das tempestades, dos dissabores? Ou você costuma se posicionar bem quando as coisas estão indo bem? Você costuma se posicionar favorável quando as coisas estão indo favoráveis? Posicionamento é tudo, gente. É você saber onde você quer ir e ter ações concretas para onde você deseja chegar. Quando eu vejo a história dos espias na Bíblia e vejo que dez homens foram olhar aquela terra e por mais que lá tivessem cachos de uvas gigantes, uma terra maravilhosa, linda e próspera, quando eles chegam, tudo que eles falam é que existem gigantes e que não iam conseguir entrar naquela terra. Quem será que você tem sido? O teu posicionamento, ele muda diante das pessoas que você conhece? O teu posicionamento muda diante de um não que você recebe? O teu posicionamento muda diante de uma crítica que te acontece? O teu posicionamento muda diante de um resultado negativo que ocorre? Se muda, você precisa se reposicionar. Porque você só vai vencer se o teu posicionamento foi independente do resultado, independente da tua expectativa. E você não pode se posicionar de um jeito porque foi bem, se posicionar de outro porque foi mal. O seu posicionamento, ele tem que ser uniforme, um teto e intente de pessoas, circunstâncias, críticas e nãos. Por isso que o posicionamento, ele define o jogo, ele define a trajetória, ele define o resultado, ele define a sua alegria, porque a sua alegria, a sua alegria, ela é ocasionada pelo seu posicionamento. porque a partir do momento que você tem atitudes, atitudes que te conduzem para o teu sonho, atitudes boas, você vai ter pensamentos bons e logo sentimentos bons também. Então hoje eu queria que você refletisse. Hoje é uma sexta, hoje está próximo de um final de semana, é amanhã já, então eu queria que você, próximo inclusive de finalizar esse ano, eu queria que você refletisse quais têm sido os meus posicionamentos diante das circunstâncias e pessoas. Eu falo muito com minha filha, Lizzie, de 12 anos, vai fazer 13, ela, e certa vez, a amiguinha tratou ela muito mal, e ela tratou a amiguinha mal também, ela falou, mamãe, eu fiz certo, eu fiz assim, olha, o seu posicionamento não pode mudar, dependendo de como as pessoas se tratam. se a pessoa decidiu te tratar mal, o que você vai fazer é não desejar ter essa pessoa do seu lado com uma amiga, mas tratar ela mal não faz sentido, porque você não é uma pessoa mal, você apenas não vai mais ter um laço de amizade, porque não faz mais sentido, não existe amizade, não existe reciprocidade. E ela custou um pouquinho para entender, porque é como se ela dissesse, ah, mas então eu sou ser um besta, as pessoas me tratam mal, e eu vou ser uma barata, vou tratar bem, e talvez você tenha mudado muito quem você é, diante de um comportamento do seu chefe, de um amigo, de um namorado, ou de uma crise, ou de uma dúvida, ou de um desafio. E a palavra que Deus me entregou hoje é esse posicionamento, aí você vê o posicionamento de Caleb e José, depois foram eles dois, espiar aquela terra, e embora realmente existissem gigantes, o que eles falaram é, olha, tem, mas o Senhor está com a gente, e se Deus está com a gente, a gente já é vencedor. E daí eu queria entender, se você tem trazido para a sua vida essa dinâmica, se Deus está contigo, você é vencedor, se Ele te colocou debaixo de uma palavra, vai dar certo. e eu vejo que muita gente para em razão do tempo, em razão do tempo da espera. Eu mesmo tenho dificuldade também com esse tempo, mas Ele é o que mais nos ensina, Ele é o que mais nos prepara, Ele é o que realmente mostra o tamanho da nossa fé, e o tamanho da vontade e da obediência. Então não desista, continue e se posicione, porque eu tenho certeza, que sua vida vai mudar. Somente se você crer nessa palavra, com muita fé, escreve aqui embaixo nos comentários, eu creio, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e se inscreva no canal, para que você possa ser edificado, todo santo dia. Um beijo no seu coração, e um bom final de semana. E um bom final de semana.